Olá, amados, a gloriosa paz do Senhor, e como nós, humanos, somos, formados em três, corpo, alma e espírito, certo? E o nosso Deus é o único Deus, não precisa ficar falando Senhor dos senhores, rei dos reis, isso não existe, porque o nosso Deus é soberano, é exaltado, é glorificado, é magnífico, é maravilhoso, é altíssimo. Só existe um Deus, que é dividido em três, como nós somos, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Não adianta você ficar falando assim, Senhor dos senhores, rei dos reis, não precisa falar isso, só anuncia assim, Jesus Cristo, Deus, Deus Pai, Deus Filho, Deus Jesus Cristo, Deus Espírito Santo. Não precisa você ficar falando no caso, Senhor dos senhores, rei dos reis, ó rei, único, exclusivo Deus, ó soberano Deus, ó majestoso Deus. Lerei para vocês agora, Isaías capítulo 43, versículos 10, 11 e 12. Vós sois as minhas testemunhas, diz o Senhor, o meu servo a quem eu escolhi, para que o saibais e me creiais, e entendais que eu sou eu mesmo, que sou eu mesmo, e que antes de mim, Deus nenhum se formou, e depois de mim, nenhum haverá. Eu sou o Senhor, e fora de mim, não há salvador. Eu anunciei salvação, realizei-a e fiz-a ouvir, Deus estranho, não houve entre vós, pois vós sois as minhas testemunhas, diz o Senhor. Eu sou Deus, ainda que houvesse, o capítulo 13, ainda que houvesse dias, dia eu era. E nenhum há que possa livrar alguém das minhas mãos, agindo eu, quem o impedirá. Entenderam, né? Não precisa você ficar falando assim no caso, Senhor dos senhores, rei dos reis, só diga assim, ó soberano Deus, ó maravilhoso, ó glorioso, ó onipotente, ó onipresente. Só existe um Deus, como nós somos divididos em três, corpo, alma e espírito, Deus é Deus. Deus, Pai, Deus, Filho, Deus e Espírito Santo. Não justifica você ficar falando assim. Se você estiver falando, ó Senhor dos senhores, você está dando lado para o diabo, né? Porque o diabo se acha um Deus, ele se acha um poderoso, mas ele não é nada diante do nosso Deus. Ele tentou tomar o trono de Deus e ele caiu. E para a honra, para a glória, para o louvor, para a adoração do nosso Deus, não precisa você ficar falando Senhor dos senhores, rei dos reis, só diga assim, ó único rei, ó único Senhor e Salvador, em nome de Jesus tem compaixão de mim, pois tu é soberano. Em nome de Jesus, fico alerta, para a honra, para a glória, para o louvor, para a adoração do nosso Deus, fiquem na paz do Senhor, tchau, tchau.